O Ivan Kleber traz uma notícia da China pra nós, né? Nunca comi, Maurício, é bom pirar o cu? Eu nunca comi e não sei como é que é. Grupos de direitos humanos alertam que a China poderia usar sua infraestrutura de vigilância do sarampo. Você sabe que lá na China eles criaram uma infraestrutura do lockdown, você já sabe, que eles criaram uma estrutura pra prender o cara que tava contaminado, você já sabe isso aí também, né? Então os caras criaram um know-how de trancar as pessoas lá na China. Tá bom, pastor Sérgio? Nunca comi não, né? Quem sabe quando o pastor for pra Amazônia, rola aí, né? Um pirar o cu? Quem sabe, né? Vamos lá. E a pessoa precisava ter um código verde, um aplicativo no telefone com código verde pra que pudesse sair de casa, pegar o transporte, comprar comida e tal. Então os caras ir pro transporte público, restaurante, shoppings, o cara precisa ter no aplicativo do telefone um green card, né? Vamos colocar assim porque é um código verde, né? Então um green card, é isso aí mesmo. Então que eles estavam usando essa infraestrutura para reprimir os dissidentes. Dissidentes. Pastor, o que é um dissidente? É alguém que não concorda com você. Parece, estão denunciando, que a China está se utilizando da sua estrutura, a estrutura que eles... Green code. Tá bem, tá bom também, né? Que eles estão utilizando essa estrutura para reprimir o povo que não concorda mais com a ditadura chinesa. Olá a todos do canal WebMedia, inscritos e novos inscritos, sejam todos bem-vindos. E também vocês que sempre nos acompanham pela página da WebMedia, sejam todos bem-vindos. Irmãos, sempre quando nós estamos falando aqui em relação a tudo que está acontecendo no país, não só aqui no país, não só aqui no Brasil, mas também no mundo, tá? E o pastor Sandro Rocha, ele trouxe... ele falou algo muito, muito sério mesmo, que eu achei muito interessante, que foi a questão da China, né? Ele falou alguns relatos aí que você pode observar que tivemos essa pandemia aí anteriormente, né? E será que... não foi... entendeu? Não posso nem citar aqui, irmãos. Infelizmente, não posso citar. Mas os irmãos podem já estar percebendo mais ou menos o que é o teor desse vídeo. Porque, assim, irmãos, eles estão ali forçando, fazendo com que as pessoas, né, fiquem presas ao governo. Tudo está sendo controlado, para falar a verdade. Isso é um controle que eles querem ter. Então, assim, eu peço a vocês que vejam, tá? Esse vídeo na íntegra. Eu vou voltar novamente, porque tem pessoas que estão entrando agora, estão vendo esse vídeo agora. Então, eu vou voltar novamente para que você acompanhe com atenção, tá? Esse vídeo. Peço a vocês que não pule o vídeo, tá? Para que você possa entender tudo o que o pastor vai falar. Eu sei que tem pessoas que não acreditam no pastor. Sei que tem pessoas que têm esse certo tipo de dúvida, né, em relação ao pastor Sandro Rocha. Mas eu peço a vocês o seguinte, irmãos. Vejam e observe tudo o que está acontecendo. Porque não é à toa, né? Teve esse negócio aí, a Rússia, né, a Ucrânia e a China. E aí começou a faltar algumas coisas. Será que tudo foi programado para isso? Tudo foi para ter um controle? Então, eu peço a você o seguinte, preste atenção que o pastor vai falar algo muito forte, muito sério. E veja esse vídeo até o final, para que você aí possa comentar. E depois eu quero saber o seu comentário. Faça um comentário aqui, eu quero saber no finalzinho desse vídeo, tá bom? Vamos ver o vídeo novamente na íntegra. O Ivan Kleber traz uma notícia da China para nós, né? Nunca comi, Maurício. É bom pirar o cu? Eu nunca comi e não sei como é que é. Grupos de direitos humanos alertam que a China poderia usar sua infraestrutura de vigilância do sarampo. Você sabe que lá na China eles criaram uma infraestrutura do lockdown, você já sabe. Que eles criaram uma estrutura para prender o cara que estava contaminado, você já sabe isso aí também. Então, os caras criaram um know-how de trancar as pessoas lá na China. Tá bom, pastor Sérgio? Nunca comi não, né? Quem sabe quando o pastor for para a Amazônia, rola aí, né? Um pirar o cu aí. Quem sabe, né? Vamos lá. E a pessoa precisava ter um código verde, um aplicativo no telefone com código verde para que pudesse sair de casa, pegar o transporte, comprar comida e tal. Os caras ir para o transporte público, restaurantes, shoppings, o cara precisa ter no aplicativo do telefone um green card, né? Vamos colocar assim porque é um código verde, né? Então, um green card é isso aí mesmo. Então, que eles estavam usando essa infraestrutura para reprimir os dissidentes. Pastor, o que é um dissidente? É alguém que não concorda com você. Parece, estão denunciando, que a China está se utilizando da sua estrutura, a estrutura que eles, green card, tá bom também, né? Que eles estão utilizando essa estrutura para reprimir o povo que não concorda mais com a ditadura chinesa, ok? Então, parece que a coisa está aí meio complicada lá na China, mas lá já está, a China já está complicada faz tempo aí, né? Conexão política Brasil. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou nessa terça-feira, então ontem, que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de investigação das condutas do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Justiça, Anderson Torres, durante uma motocicleta nos Estados Unidos. A motocicleta foi realizada sábado em Orlando, na Flórida. A notícia crime foi protocolada pelo líder da minoria na Câmara, deputado Alencar Santana Braga, PT de São Paulo. O parlamentar aponta supostos crimes de responsabilidade e prevaricação por parte do presidente e do ministro, levando em consideração que, em outubro do ano passado, o ministro Alexandre Moraes determinou a prisão e extradição do jornalista Orlando Santos, do site Terça Livre, que é investigado nos inquéritos de milícias digitais e das fake news. Alencar foi uma das personalidades que esteve presente no ato pró-Bolsonaro dos Estados Unidos. Vale destacar que, apesar de estarem no mesmo evento, não há registro do encontro entre o presidente da República, Torres e Santos. O conteúdo completo dessa matéria está disponível no nosso portal. Então foi esse o vídeo, irmãos. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até o fim. Por isso que eu falei para os irmãos que ia ser um vídeo rápido, mas ia ser um vídeo bem objetivo. Você pode observar que tudo que o pastor Sandro falou é tudo realmente que está acontecendo. Eu sei que é muito triste, irmãos, para algumas pessoas. É muito triste mesmo essa situação que estamos passando. que, infelizmente, a pandemia não foi à toa. Foi tudo... Será que isso tudo foi uma programação, um controle que eles queriam ter em relação ao mundo, devido ao aumento da população. E eles estavam fazendo ali, como posso explicar assim, uma redução. Então, vocês observaram bem o que o pastor falou. Observaram bem. Eu agradeço a vocês que assistiram esse vídeo até o fim. Já peço a você o seguinte, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo ao máximo de pessoas. E se você queira receber pelo seu WhatsApp e nossos vídeos, mande mensagem para nós. O nosso WhatsApp vai estar sempre aqui fixado nos comentários e também na descrição do vídeo. Vai estar no nosso WhatsApp e todas as nossas redes sociais para que você possa conversar com nós, para que você possa dar alguma sugestão de alguns vídeos que estejam rolando aí na internet. E nós vamos reagir aqui a alguns vídeos. E eu gostaria de agradecer a todos. Em nome de Jesus, até o próximo vídeo. Assim, se Deus permitir.